Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério São João Batista, no bairro Botafogo. E nosso vídeo de hoje é uma homenagem para Tito Madi. Tito Madi, pessoal, que foi um cantor e compositor brasileiro que fez muitos sucessos, principalmente as músicas que ele compôs para Roberto Carlos e Wilson Simonal, que não são esquecidas até hoje. Ele, pessoal, está separado aqui no cemitério São João Batista e eu estarei trazendo para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história desse cantor e compositor que as suas músicas marcaram gerações e continuam marcando até hoje. Vamos lá. A noite está tão fria, chove lá fora, sabe lá fora, onde estás, como estás? Balança até pra falar, balança tanto que já balançou. Balança e mesmo que é bom, do leme até o leblon, vai caminhando, balançando, sem parar. A deusa da minha rua, a ruazinha modesta é uma paisagem de festa. E vai juntando um cunhado de gente que sobe com seu andar mais ágil de a teus e teus e teus. Balança e cai mais, não cai, não sai. O que vocês podem ver, pessoal, é esse local onde ele está sepultado, Titumad. Esse é o local, o túmulo tem aqui umas plantas, bem cuidado, bem arrumado o túmulo mesmo. Tem aqui outras pessoas da sua família sepultada, e aqui o seu nome, Titumad. O seu nome verdadeiro, pessoal, é Chauquimad, e o nome artístico, Titumad. Ele nasceu em Pirajuí, no dia 12 de julho de 1929, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 2018. Foi um cantor e compositor brasileiro, que teve um relativo sucesso durante as décadas de 50 e 60, como intérprete e compositor de samba e canções. Foi gravado por diversos artistas, dentre eles os artistas da Bossa Nova, e até hoje relembrado como compositor significativo nas carreiras de vários artistas. Como eu falei, Roberto Carlos é um deles, e o Yusso Simonal também. Compositor de gerações pré-Bossa Nova, teve influência sobre o movimento, com samba e canções, de harmonização modernas, entre outras. E seu maior sucesso é Chove Lá Fora. Titumad faleceu com 89 anos de idade. Nos últimos anos de sua vida, ele lutou contra as sequelas de um AVC, que o deixou incapaz de andar, cantar e compor. Ele faleceu no dia 25 de setembro de 2018, por complicações de uma pneumonia agravada por problemas renais. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no vídeo de hoje. A nossa homenagem no vídeo de hoje. Amém. 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 É isso aí pessoal, essa é a nossa homenagem para o Tito, ele que compôs tantas músicas que até hoje as pessoas cantam e escutam na voz de outros cantores, mas não sabem que são composições dele. Então nós não poderíamos deixar de estar homenageando esse grande artista, que fez tanto sucesso através da sua voz e através da voz dos outros com as músicas que ele compõe. Então para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje.